Nós vamos iniciar agora a mesa redonda da sessão 1, confrontando a vulnerabilidade e indefensibilidade social relacionadas a ameaças hídricas. Eu tenho a satisfação de contar nesta mesa, inicialmente, à minha esquerda, a professora Delfina Trinca, da Universidade Los Andes, em Medellín, professora titular vinculada ao Instituto de Geografia e Conservação de Recursos Naturais da Faculdade de Ciências Forestais e Ambientais. É autora de diversos artigos publicados na Venezuela, Brasil, Argentina e Espanha, referidos à Geografia, Globalização, Território e Fronteiras. E editora responsável da revista geográfica venezolana desde 1999. Sua linha de pesquisa é Globalização e Organização do Território. A minha direita, o professor Andrés Carrasco, professor de Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, pesquisador do CONICET, Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina e diretor do Laboratório de Embriologia Molecular. A direita, o professor Carrasco, a professora Norma Felicidade Lopes da Silva Valencia, que é economista, professora colaboradora em orientação, mestrado e doutorado da UCI de São Carlos e do Programa em Ciências Ambientais da Universidade de São Carlos. E professora associada do Departamento de Sociologia da Federal de São Carlos, onde coordena o núcleo de pesquisas sociais em desastres. O seu tema atual tem sido fundamentalmente concentrado na sociologia dos desastres, no escopo da sociologia do desenvolvimento. A esquerda, a professora Delfina, o professor Hugo Romero, professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor de História e Geografia da Universidade de Chile, mestre em ordenamento territorial, e doutor pelo Instituto de Geografia Física da Universidade de Berna, na Suíça. Sua linha de pesquisa é desenvolvimento urbano regional sustentado. Nós faremos uma mesa redonda, onde cada um dos expositores terá 15 minutos de apresentação, e faremos uma breve abertura para o público de 15 minutos. Eu, então, convido inicialmente a professora Delfina, que estará fazendo a sua apresentação. Bom dia. Eu, antes de começar a fala, eu gostaria de agradecer aos organizadores da conferência a gentileza de ter convidado a gente para participar deste encontro que tem o tema da água como eixo central. Bom, eu vou tentar, acho que vou falar na minha palestra um pouco de portuñol. Eu falo um pouquinho de português, mas eu vou tentar falar portuñol, dependendo da temática e da slide que eu vou apresentar. O tema, e atendendo também muito ao tempo que falaram para mim os organizadores, eu organizei a apresentação na faixa de 8 ou 10 minutos. Agora me falaram que poderia me estender um pouco mais, assim que eu vou aproveitar este tempinho a mais para aprofundar, nesse caso, em algumas coisas. Minha apresentação leva por título, confrontando, vou falar em espanhol, a vulnerabilidade e indefensão social às amenazas hídricas em Venezuela. Venezuela, como um país da zona intertropical, está sujeta a todos os vaiventes que têm que ver com o fato de pertenecer a essa faixa intertropical. Em termos particularmente do água, nós temos dois períodos bem marcados em quanto ao clima. Está sujeto a uma temporada seca e a uma temporada luviosa. A temporada seca vai aproximadamente de noviembre a abril e a temporada luviosa vai de maio a octubre. É importante ter isso em conta porque muitos dos problemas que temos tido nós, e nós, vinculados com eventos naturais que possam chegar a alcançar a categoria de desastres que temos tido uns cuantos, estão associados com a temporada luviosa. Parece algo algo perfectamente lógico e natural, mas todos os anos lua, muito antes de que os venezolanos estuíssem vivendo onde estamos vivendo. E assim ocorre em muitas outras partes do mundo. O importante de resaltar aqui é que venezuela é um país cuja población cercana aos 28 milhões de habitantes, mais do 90% é considerada población urbana, é a dizer, vive em cidades. E o outro problema associado com o fato de que somos um país urbano, com o primeiro elemento que lhe señalou, é que essas cidades, suas principais cidades estão localizadas em áreas de montaña ou em áreas de piremonte. Com o qual, se por alguma situação, como é o caso particular deste ano, há umas luvias que podem ser consideradas anormais ou excepcionales, anómalas, disculpen, não é anormal, é anómalas ou excepcionales, asociadas com o cambio climático, evidentemente os problemas das pessoas, dos venezolanos urbanos que viven nas cidades, são bem, bem importantes e bem sentidas. Víctimas fatais, danificados, vivendas destruidas, etc., etc., que neste momento, inclusive, estão ocorrendo no meu país. O objetivo do trabalho, como vocês podem ver, é mostrar quão vulnerável é a população venezolana aos eventos naturais associados com o água. Acá está mais ou menos o que eu estava dizendo, a ideia é que o público conozca um pouco de venezolana. Aqui, a continuação, vão vir asociados os mapas para que vocês ubiquem exatamente o que eu estou dizendo. Fundamentalmente, os problemas nossos estão associados com o tipo de vivenda e onde está localizada essa vivenda. Eu acho que é um problema comum para a maioria dos países da América Latina, que estão as grandes cidades rodeadas por uma faixa de población que podemos considerar marginal, famosa e grandes cinturões de misericórdia. Venezuela não é uma excepção nesse sentido. De ali, o gran problema, montanhas, chuva fortes e vivendas precárias, áreas inestáveis em termos físicos, e, evidentemente, é uma boa receta para falar de problemas com a população, em termos de vulnerabilidade social vinculada com a vulnerabilidade física. Isso é simplesmente para vocês ratificar o que eu señalava, que as principais cidades estão emplazadas fundamentalmente no arco montañoso andino-costero, precisamente o área definida como o área maior potencial de ocorrência de amenazas naturales. Este é um mapa de Venezuela. Infelizmente, nos traje, quando puder contestar algumas palavras, algumas perguntas, se me quedou o marcador, o arco andino-costero, vocês o ven, hacia o ocidente, são as últimas incidências que entram a Venezuela, na cordillera dos Andes, e, depois, toda a cordillera da costa, que se chama assim, evidentemente, que se vê em mapa, depois, a gran cuenca do rio Inoco, e, ao sur, toda a zona de Tepuye, a zona de La Guayana, etc. Vocês viram o mapa anterior? Vocês aqui ven perfectamente como a población urbana e suas principais cidades precisamente se localizam na faixa andino-costero montañoso. Estos são simplesmente um mapa para ratificar o que eu estava mostrando. E se esses dois mapas superponemos o mapa de áreas homogêneas com características de amenaza, está muito evidente que a zona, catalogada como de amenaza alta, é precisamente a que está no arco andino-costero. O problema para nós, de que a população está vivendo nas principais cidades localizadas na zona de montaña, não somente significa que a população está exposta a situações de risco, mas também, evidentemente, está exposto a essa mesma situação a infraestrutura produtiva do país. É a dizer, aqui estamos falando de que a vulnerabilidade social não somente toca a população, mas inclusive é extensiva a componentes econômicos nacionais. As principais carreteras, embalses, represas, áreas cultivadas, inclusive na zona de Piedemonte, estão sujetas a este tipo de problemas. E é muito sentido quando há lúvias de carácter excepcional. Eu trajo isto como um exemplo porque, a meu juicio, é talvez o caso mais ilustrativo dos níveis de vulnerabilidade a que está exposto a população venezolana. Nós nunca somos um país que está localizado no borde das placas sul-americano e do Caribe, e isso nos convierte em um país que, além de que anexar o risco ao terremoto, e não tanto como os companheiros chilenos, mas, evidentemente, nós também temos sufrido situações de desastres vinculados a eventos, neste caso, de uma empresa sísmica. Para nós, nos últimos 100 anos, talvez o evento mais importante, por a magnitude da população afetada, era o que se conhece como o terremoto de Caracas, do ano 1967. Mas, evidentemente, a tragedia de Vargas, que é o nome com que se conhece a situação que ocorreu em diciembre do ano 99, no litoral da zona centro-norte do país, afectando inclusive a região, a Gran Caracas, que inclui umas quantas entidades federais, é para nós o evento mais emblemático, e desculpe que utilize essa expressão, em termos de a magnitude do Estado, tanto em población como destruição do aparato produtivo do país. E aí têm vocês alguns dados. É importante que, fundamentalmente, apesar de que se chama a tragedia de Vargas, se viram afectadas 14 entidades federais, das 23, todas elas, as que vocês veem ali, com os pontos rojos no mapa, são as zonas onde foi mais sentido o problema, que estão no Estado Zulia, no Occidente, no Estado Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, são todas as entidades que estou nombrando, são as que estão resaltadas em amarillo, e onde foi a afectação mais importante é nos pontos que estão señalados nos mapas com color roxo. É esse evento, sem dúvida, de maior desastre, como eu disse, do siglo XX em Venezuela. Se estimam, e nos estamos quedando cortos, realmente nunca se pudo saber exactamente quantos foram os mortos nessa tragedia, aproximadamente 7 mil son os que se contabilizam, somente no litoral de Gran Caracas e no litoral central. Más de 500 km de carretera e 1.200 puentes sobre vías principais e secundarias resultaram afectados, e as perdidas estimadas, estou falando de há aproximadamente 10 anos, foram por o ordem dos 2 mil millones de dólares. O que vocês veem, no mapinha que está abaixo, é toda a zona que se activou, o que está enrosado, todas as áreas, as pequenas microcuencas, que se activaron 53 en total, foram as que se activaram. O litoral central de Venezuela é um litoral que tem uma franja muito estreita, onde termina a costa, perdão, as montanhas, e o acesso ao mar é muito pequeno e isso está altamente poblado. O que está em marrom, é o que se ganou em esse momento, em termos de... por os depósitos que arrastraron as zonas com as luzes torrenciales, aproximadamente se ganou ao mar mais de mil hectares. Defina cinco minutos mais, por favor. Já, me dieron quince. Estou aprovechando. Bueno, vou seguir. Disculpen ustedes. É simplesmente como uma ilustração, porque para nós é bem, bem importante. Aqui vou falar sobre as cidades e os seus riesgos, as áreas mais afectadas por eventos meteorológicos, no caso venezolano, é o que se define como a Gran Caracas, que é onde está a capital da República, com todas as cidades conurbadas a ela, e, ademais, estamos incluindo os estados Aragua, Carabó, Minata, que eu já estava mencionando, e puse este mapa com a Direção Política Administrativa para que tenhamos uma melhor ubicação, né? O importante é que todas estas entidades federais concentram mais de 60% do total da población do país. E, neste momento, para o ano 2008, se estima que a Gran Caracas tem aproximadamente 4.500.000 habitantes, que para nós não é pouca coisa, né? A parte que quero resaltar agora, aprovechando os ministros que me quedan, e que vocês podem ver ali alguns dados muito rápidos, é que Venezuela, igual que a maioria dos países da América Latina, a relação que temos entre o desenvolvimento como objetivo a ser alcançado por nossa sociedade, e a pobreza mais de la mão. É a dizer, que quero dizer com isto? A pesar de que somos 28 milhões, nós temos cerca da mitad que podemos catalogar em condição de pobreza. Eu não vou acessar aqui as categorias que nós manejamos, nem os valores de o que pode ser a pobreza extrema, a pobreza absoluta, etc. A relação directa que há é onde vive a pobreza pobre. Recuerden que Venezuela tem 90% de sua população vivendo em cidades. De esse 90%, nós temos... De esse 90%, nós temos então, casi o 60%, ou mais talvez, que vivem em zonas que há gravadas como zonas de alto 10. É a dizer, os famosos cinturones de miseria, que no caso venezolano, são barrios ou asentamentos informais, em alguns países que dizem villas miserias, em parecer se chamam como favelas, nós chamamos zonas de barrios ou de ranchos, dependendo do tipo de materiales que estão construindo as viviendas. Geralmente são viviendas muito precárias, são viviendas sem acesso, muitas delas, a serviços básicos como água, redes vacas, etc. A pesar dos esforços que se han feito para incorporar a esses sectores a esse tipo de serviços. Já vou terminar. O que quero resaltar aqui é que, Venezuela, como em qualquer hora que eu estive ouvindo previamente, igual que nós, igual que outros países, temos uma normativa que, digamos, protegeria a pobreza. Talvez o instrumento mais reciente é o instrumento da Lei de Gestão de Riesgos Socionaturales e Tecnológicos, o Gaceta Oficial Número Tal, que se promulgou escasamente ano e meio atrás. Eu acho que é importante señalar que na Venezuela se pode falar de antes e depois da Trajeira de Vargas. Antes da Trajeira de Vargas, entre os instrumentos eram relativamente poucos. A creación de um vício, que inicia a Fundación Venezolana para o Riesgo Sísmico, surge depois do terremoto de Caracas. Há defesa civil, etcétera, etcétera. Pero a raíz da Trajeira de Vargas, comienza todo un processo a nivel gubernamental para ocuparse, por lo menos a nivel de normas, de atacar los problemas de la población mais indefensas, sobre todo, a los riesgos frente a eventos naturais, de lo qual, por suposto, el agua é um dos mais importantes. Bom, aqui é um elemento, e eu vou... Esta é a última diapositiva, que creo que é para mim, talvez, o mais importante, neste caso, para nós, os venezolanos, mas eu creo, me permitiría ser extensivo a outras realidades dos países da América Latina. Para nós, temos uma mesa com três patas. É a dizer, temos os investigadores que trabalham nos problemas e nos riesgos, com todo o componente técnico, com o sistema de informação geográfico para plasmar la geologia, o fogo sísmico, la falla, o lío, que é onde houve outras coisas. Perfecto. Muito, muito bons estudos temos nós do ponto de vista para dizer onde deve viver a gente ou onde não deveria construirse, inclusive, em termos de políticas públicas para dotar de vivendas as pessoas que tenham sido danificadas ou que tenham problemas reales de risco de que as vivendas puedan ser afectadas por uma situação excepcional. Temos, posteriormente, os entes públicos, que são os que toman as decisões e que se fundamentam nas investigações, e depois temos as comunidades. Na verdade, a experiência venezolana, nesses termos, é que essas três patas que sosténem uma mesma mesa não se comunican entre si. É a dizer, há um sério problema de comunicação. Os investigadores falam um linguagem que não entende nem as comunidades, nem os técnicos vinculados à tomas de decisões em termos de políticas públicas. Então, realmente, os principais afectados porque não há essa comunicação fluida, por não falar de contas, de não continuidade no tempo, é precisamente as comunidades que são as que estão mais afectadas. Vou concluir, quero mostrar algumas, simplesmente algumas fotografias para que vocês tenham uma ideia que não são absolutamente distintas das de qualquer outro país da América Latina. Esta é uma autopista das mais importantes de Caracas, uma chuva excepcional de hora e media, e vocês podem ver aí, perfeitamente, o que aconteceu com um problema de uma quebrada que se chama água de maiz, que simplesmente se saiu do caos, e vocês podem ver aí, simplesmente, é como falar aqui da 23 de maio ou da 9 de julho, aqui em São Paulo. E, depois, é um... que vão terminar. Estão... São tempo passando. Estão... 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 Podem ver aí, discurso, vocês têm passado um tempo. A mesma coisa, umas fotos para que vocês possam ver. Essa é a litoral central, e a que está... em Caracas, tem um problema de... é... E aqui só para mostrar o prévio, que foi na Talleria de Vargas, que quando tem problemas com a natureza, ela não respeita que vocês moram em uma favela ou vocês estão morando em um prévio classe média, se vocês estão ubicados em um lugar que não deve. Muito obrigada. Obrigada.